Zeina Latifi, eu tinha deixado uma pergunta para você ao final do último segmento, é uma típica pergunta de analista político, Zeina, mas hoje confundi tudo. Quem é analista de política fala de economia e vice-versa. E a pergunta era o seguinte, em função da conversa que a gente vinha levando até aqui desde o começo do programa. O governo tem uma proposta de política econômica e boa parte dessa proposta está baseada no que meus colegas aqui definiram brevemente e de forma contundente como gasto é vida. Agora, disso depende uma certa colaboração com o judiciário. Aí a pergunta política para a economista é a seguinte, é possível pensar nisso sem o Supremo? Olha, várias coisas aqui. O Supremo pode até fazer essas iniciativas todas, mas vai ter que combinar com muitos russos aqui nessa história. Primeiro que ao gerar um mal-estar com o Congresso, isso já contrata um problema. O governo tem ainda uma reforma tributária para ser regulamentada, tem outras pautas do ministro Haddad ali para aumentar a arrecadação. Então, assim, melindrar a relação com o Congresso não me parece uma estratégia sábia. E como eu disse, eu acho que só mostra uma fraqueza do governo essa dependência no Supremo. Acho que passa uma imagem também ruim para a sociedade. A outra coisa, o outro grupo de russos aí que vai ter que combinar é o próprio, os agentes econômicos. O risco inflacionário só vai subindo. A gente está falando de uma taxa Selic que está em 10,5, que vai subir mais e a inflação está desancorada. Está em 4,5 e com expectativas desancoradas ou acima da meta de inflação para os próximos anos. Então, estamos discutindo aqui, era para estar discutindo corte de juros, até outro dia a discussão era de corte de juros, de quando seria possível retomar e a gente não sabe quanto vai ter que subir de juros. Então, assim, não existe milagre na economia. Não existe milagre. São escolhas que foram feitas. E se a gente estivesse falando de aumento de gastos de qualidade, que de fato a gente olha e fala assim, olha, tem um programa de governo estruturado que transitoriamente vai elevar gastos, mas isso vai trazer melhores condições para investimento, maior formação da mão de obra. Não é nada disso que a gente está falando. A gente está falando de um governo sem um plano claro. Tem um ou outro ministério que funciona um pouco melhor por causa de atributos dos ministros e não por causa de uma coordenação de governo. Então, a gente está falando de gastos que podem até ter efeito de curto prazo, principalmente quando estimula o consumo. Mas são estéreis do ponto de vista de gerar crescimento de longo prazo. E aqui um ponto que eu acho importante, ainda que no passado essa estratégia tenha funcionado, funcionou apertado. Vamos lembrar que a vitória da Dilma lá atrás foi apertada. e não preciso dizer as consequências que foi não conseguir ajustar a economia. Estamos falando de uma sociedade muito diferente daquela do passado. Estamos falando de uma sociedade mais exigente e mais polarizada. Então, assim, a gente viu o que foi o início do ano, a inflação de alimentos mais pressionada e está machucando na aprovação do presidente. Então, eu acho que essa fatura vem mais cedo do que se imagina. Claro, por favor. Deixa eu pegar a Carol aqui, porque a Zena usou uma expressão, que é o aumento do gasto dependendo da qualidade. Como é que nós vamos questionar aqui um recurso para ajudar no combate aos incêndios do país queimando? Então, vamos deixar claro que a gente não criticou isso. Não, não, nós não criticamos, mas assim... O nosso ponto crítico foi recorrer ao método de furar, não condenando o dinheiro para fazer queimadas, para ficar bem claro. Mas essa discussão, ela vai para a essência do debate sobre o que é um orçamento público equilibrado. O governo fez um esforço para aprovar uma política fiscal, um arcabouço fiscal, criando lá uma tal de banda para a meta. Então, assim, a meta é zero, mas se for menos 0,25 para cima, mais 0,25 para baixo, ainda assim vai estar dentro da meta. A banda, ela não é um espaço de mirar o objetivo. A banda é exatamente para acomodar esse tipo de situação. No passado, o governo Dilma Rousseff, durante a sua primeira gestão, o Banco Central e o governo olhavam o teto da meta de inflação como a meta. Então, a meta de inflação, que era 4,5 na época, ela foi completamente abandonada. Hoje, a gente já começa a ouvir muito o governo dizendo que a inflação está na meta, porque o teto é 4,5. Então, a mesma coisa vale para essa gordura do orçamento. Quer dizer, a banda é exatamente para acomodar choques. Então, se a gente tem um orçamento que até o chamado empoçamento dos ministérios, aquele dinheiro que os ministérios não conseguiram gastar, está indo para a conta de receitas e despesas, essa gordura que foi criada exatamente para acomodar choque, ela vira, ela desaparece. E o desequilíbrio da gestão aparece aí também. Então, aí cai, olha, tanto a Thais quanto a Zena, elas estão fazendo a descrição de um contexto de economia e política no qual o governo tem que manobrar em curtíssimo prazo. A Zena, por exemplo, cita, a sociedade brasileira tem ainda na memória o que aconteceu do desequilíbrio fiscal no período da Dilma. Ela hoje é muito polarizada e tudo que tem a ver com a economia tem um impacto direto na popularidade, fator que você havia ressaltado. Muito bem. Agora nós estamos falando de queimadas. Nós estamos falando da corrida do governo para mostrar serviço. E aí, tanto a ministra do Meio Ambiente quanto o presidente Lula, hoje, numa reunião com os três poderes, assumem a narrativa... Não tem outra coisa para usar do que assumir a narrativa? Alguém me ajuda a fazer uma formulação melhor? Recorrem ao artifício, aí eu já estou dando uma opinião, recorrem ao artifício de dizer que isso tem oportunismo político embutido, que as queimadas são criminosas, parece que algumas são mesmo, mas nessa proporção é difícil de acreditar, e sugere o Lula, isto é feito para desestabilizar o meu governo. Isso aí cola? Não. Bom, como não está colando, né, William? O que acontece? Tudo que a gente está vendo o governo fazer essa semana, semana passada, deveria ter sido feito há pelo menos um ano. E havia condições de estar sendo feito em agosto do ano passado, maio do ano passado. Só que em 2023, muito provocado pelo 8 de janeiro, a grande morte do governo foi caçar bolsonarista. E o próprio Bolsonaro, que acabou ficando inelegível. Não houve uma preocupação, um preparo, e o Lula admitiu isso hoje. Nós não estávamos preparados, porque tudo que está acontecendo decorre de fatores climáticos, que o governo não tem controle, mas decorre também de uma organização, de um planejamento que não houve. Não houve, está muito claro. Uma vez que não houve, o Lula assume isso, ele não joga para o próprio governo, e nem a Marina joga para o próprio governo essa responsabilidade, que é um caso clássico de políticos em geral, e a esquerda, o PT e governos em geral fazem isso, buscam os culpados. Quem são os três culpados que eles estão buscando? Eles estão buscando uma orquestração política, sugerindo que seja a oposição. Eles estão buscando um agronegócio. Hoje, na fala do Lula, ele até dá uma moderada, porque ele divide um pouco o agro do bem do do agro do mal, se é que isso é possível, mas ele faz essa divisão e coloca criminosos, incendiários... Crime organizado. Isso, crime organizado e ação humana por criminosos. Ou seja, ainda que sejam esses três, é um governo que já está aí há quase 20 meses, há um terço. Haveria uma maneira de fazer um planejamento para evitar tudo isso. Então, o governo também está combatendo agora tanto as queimadas quanto a queimada na popularidade, principalmente na área ambiental. Lembrando que em 2022 o discurso ambiental foi o mote, um dos grandes motes da campanha. E tanto que a gente conversa com todo mundo e fala, poxa, imagina se fosse no governo Bolsonaro tudo o que está acontecendo, em termos de crítica. Daniel, por favor, prossegue. Olha, é preciso ressaltar esse ponto. O governo Lula agiu tarde, agiu de forma muito demorada e, quando agiu, agiu mal, basicamente prestando algum bom tipo de satisfação para a plateia com ações que são potencialmente ineficazes. Reunir chefes dos poderes, pensar em reunião com os governadores, fazer um pacotão legislativo para endurecer punições a quem ateia fogo ali em áreas próximas de floresta. Tudo isso é válido, desde que fosse feito em abril, em maio, em junho, em julho, talvez em agosto. Agora, em setembro, nós estamos aqui pelas previsões há duas semanas da volta das chuvas. Agora, a gente não precisa disso. Aliás, vamos convir que história de pacotão legislativo, o Congresso não está funcionando, a Câmara não está funcionando. Nós temos eleições daqui a duas semanas e meia. Depois tem segundo turno. Não vai acontecer absolutamente nada. Então, não é hora de se discutir isso. Mais ainda, quando o governo resolve colocar na mesa ali Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, da indireta para o agro e aí a Frente Parlamentar do Agronegócio precisa responder, parece querer dividir, distribuir e dividir a responsabilidade. Assim como se estivesse falando, olha, quem falou em pegar fogo no país, na Avenida Paulista, foi o pastor Silas Malafaia. Ninguém quer atirar fogo no país, mas não era desse fogo que Silas Malafaia estava falando, não. É uma michorde, uma confusão de conceitos. Me parece que o governo hoje agiu movido pela impopularidade, pelo dano político, mas agiu tarde, agiu mal, agiu sem provas. É muito fácil colocar a culpa nos outros. Olha, hoje é aquele típico dia em que o Congresso tem toda a razão em sair insatisfeito com o Supremo e principalmente com o governo. Zena, por último, quando a gente ouve falar de questões ambientais e das credenciais com as quais o governo Lula começou o seu terceiro mandato, agora o Lula 3, a gente imediatamente coloca o nosso olhar lá para fora. O Brasil é visto como uma, digamos, como uma instância das mais relevantes do ponto de vista do tratamento das questões climáticas. Como é que fica do ponto de vista exclusivamente do investidor e do olhar do estrangeiro sobre o Brasil na situação que estamos vivendo agora? Bom, William, essa é uma grande discussão, inclusive, acadêmica. Se a gente está falando que a frequência de eventos extremos está aumentando, os riscos aumentaram. Isso exige ação estatal porque não é coisa que força de mercado vai resolver, tem que ter ação estatal. Se você tem um Estado inerte, governo inerte, isso você está falando que vai ter dificuldade para o setor privado investir. Então, tem uma questão de afastar investimento porque, afinal, quem que vai investir num país com tantos problemas ambientais e que o governo não dá conta, não consegue fazer prevenção, não consegue ter plano de emergência. A segunda coisa é deixar de atrair investimentos de fora, inclusive para financiar os efeitos da transição ambiental. A gente podia estar com um plano estruturado e hoje ter parceiros, tanto do ponto de vista de expertise quanto do ponto de vista financeiro, para essas ações emergenciais. Então, já se sabia que tinha um problema, eu não quero chover no molhado aqui que já foi colocado, mas a própria ministra Marina já tinha falado que, olha, vamos ter problemas de queimadas, por causa do período de seca e isso não se traduziu em ação. Agora, o impacto na economia é de toda forma, é amplo, não é só uma questão de imagem do país. Como é que você vai investir nesse país? E ainda buscando sempre culpados e não a própria responsabilização do governo. Então, passa uma imagem ainda mais preocupante porque, olha, tem um problema, o governo não consegue atuar e ainda procura culpados.